Se que estás aqui, Senhor, podes perceber quem sou Pode ser-se-á em mim, verdadeiro adorador A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu Pra reconhecer que nada tem, o tudo é Teu Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça Quero me cuidar, mesmo se o Te inteiro me faltar A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel E ainda que eu não mereça Permaneces assim Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu Pra reconhecer que nada tem, o tudo é Teu Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar A vitória vem, mesmo que pareça ser o fim Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel E ainda que eu não mereça Permaneces assim Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim Quantos creem nessa palavra? Dê um glória a Deus bem forte para o nosso Deus Meu irmão, ainda que a figueira não floresça Deus continua sendo fiel na sua vida Ainda que você não veja Ainda que você não veja